Aí galera, apresentar pra vocês hoje aqui o Renov NanoPaint da L3D. Esse produto é um ultra composto revitalizador. A proposta dele é remover micro risco, aqueles sorrisos, aqueles redemoinhos, né? Que fica sob a superfície do carro. Aquelas oxidações que faz com que o carro fique apagado e perca o brilho, né? Ele promove uma profundidade da cor, realça o brilho da pintura e elimina aí esses micro riscos da superfície. Tá ok? Porque detalhe, esse produto pode ser usado tanto manualmente como poletriz, né? Mas nessa realidade aqui, nós vamos fazer a aplicação somente com uma esponja aplicadora. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá parecendo uma lixa esse capu, né? Olha aqui, ó. A gente já lavamos o capu, mas dá uma verdadeira lixa. Tá cheio de impureza isso aqui. E nós vamos fazer a aplicação então, né? Não precisa colocar muito produto. Você pode estar usando pouco produto. Você dá uma espalhadinha. E você depois vem fazendo os movimentos circulares, né? E a gente vai ver o resultado final. Bacana aqui desse produto, pessoal, é o seguinte. Esse produto aqui é a pronta entrega. Sai direto da fábrica para a mão do consumidor final. Ele não possui nenhum tipo de atravessador. Então, nós conseguimos entregar para o consumidor final um produto com uma quantidade generosa, uma qualidade premium e também um preço sensacional para o consumidor final. Nós vamos colocar aqui o produto e vamos continuar aqui na aplicação, né? Lembrando que se o risco for muito profundo, obviamente você precisa fazer uma correção de pintura. Estamos falando aqui de sorrisos, redemoinhos, riscos leves e superficiais e profundidade na pintura. Se o teu carro está com a pintura meio apagadinha, não estou falando de pintura queimada, tá? Mas tem muito carro aí que já perdeu o brilho, já está bem opaco. Você consegue remover essas oxidações e dar profundidade no brilho do seu veículo, tá ok? Então fizemos aí a aplicação. Após fazer a aplicação, nós vamos fazer a remoção com uma flanelinha de microfibra. Flanelinha de microfibra, gramatura 330, uma flanela nobre, uma flanela premium de qualidade. Ele acompanha também esse produto. O produto também acompanha a esponjinha aplicadora, flanela de microfibra 330 e o Renov Nanopante. Agora nós, com a flanela, nós vamos fazendo a remoção. de forma tranquila. Vocês podem ver, ó, que a cor já vai sendo ressaltada, né? A profundidade da cor. O preto vai ficando mais vivo, mais intenso, né? Desse lado parece que o preto é meio opaco, meio fosco. Viramos aqui a flanela. E vamos fazer o acabamento. Agora nós vamos tirar a fitinha aqui, pra vocês verem o antes e o depois. Olha o espetáculo disso. Aproxima aí pro pessoal, dá uma olhadinha. Ó, lembra no começo do vídeo? Passava a mão, escutava a lixa que tava a superfície. Ó. Tá vendo? Esse lado continua uma lixa. Ó esse. Lisinho, lisinho. Então é isso aí pessoal. Renov Nanopante, ultracomposto revitalizador. Você vai levar esse produto. Eu vou te mandar uma flanela de microfibra de gramatura 330, top. E uma esponjinha aplicadora pra você poder fazer o seu trabalho em casa. Tá ok? Então é isso aí pessoal. Produto top, produto de qualidade. Nos procure aí em nosso site oficial ou através das nossas redes sociais. Um abraço.